Esses horários, da manhã e da tarde, vale também para qualquer época do ano. É o que geralmente o pessoal chama da hora mais bonita de se fotografar. A hora mágica da fotografia acontece ou nas primeiras horas da manhã ou no finalzinho da tarde, onde as cores ficam, parece que, mais saturadas, as sombras se diferenciam, né? Isso é uma coisa legal, muito legal de quem está começando na fotografia também começar a perceber qual que é a diferença da sua sombra projetada de manhã, no meio-dia, à tarde, um dia nublado, um dia de sol. Tudo isso aí são características da luz que vai mudar totalmente com a estética fotográfica. Uma passagem, de uma cena, e você acaba sendo dono dela. Então, a partir do momento que eu fotografo um lago, por exemplo, eu tenho uma imagem bonita, uma imagem com uma linguagem minha, diferente de outras pessoas que já fotografaram, esse lago passa a ser um pouco meu também. Concorda comigo? Então, eu acho que isso aí é a grande magia da fotografia, é isso. É você se tornar o fiel proprietário de um momento, ou de algum objeto, ou de alguma cena que não vai se repetir nunca mais a mesma.